Aí rapaziada, ó, ganhei um peixão ali dos caras ainda O peixão mais bonito é esse aqui de todos Esqueça tudo, tudo isola Show Agora vai comer, rapaziada, e ó E aí, Breno, pegando meu peixão? Tá, empinando Quadradinho? Toma Quadradinho Quadradinho, vai empinar um aí, Breno? Não, vou, já vale Pode pá Aí, rapaziada, o pet vai tá subindo mais um aí, ó Esqueça tudo Ó esse aqui que eu ganhei, Breno Esse aqui é o mais bonito Esse aqui é das antigas, você tá ligado, né? Esse aqui é das antigas? Não, esse aqui é mais raiz Esse aqui é mais raiz que esse aqui Não é não, quadradinho não É, louco, rapaziada Quadradinho desse aí, filho Era vinte centavos Vinte e cinco, é Vinte e cinco centavos desse aí E você cortava uns cinquenta Agora tá um real Agora tá um real, uns cinquenta, três real No tempo do Serol você cortava pipa pra caramba Você é doido, rapaziada Então, ó, tá iniciando mais um vídeo no canal Calma aí, João É? Rapaziada, ó, tá iniciando mais um vídeo no canal Já, na verdade, já tinha iniciado o vídeo Fui só tirado também ali Pets vai tá subindo esse Tem mais outro reserva aí, Pets? Não gatilho? Qualquer coisa nós arrumar mais aí, mano Tá, tem um saco de peixão Não gatilho, mas eu dei um... E é mesmo, eu vou empinando o seu irmão ver o que? E aí, João, o que você me diz? O que? O que você me diz? Do que? Quatro? E agora, esses cizelos aí? Quatro cizelos aí? Quatro cizelos aí que foi embora tudo aí Você acha que cizelosinho não corta? Ah, agora eu não vi não, pô Cizelosinho corta? Quatro? Quatro cizelos? Quatro cizelos? Vou tá levando do pé disso aqui, rapaziada Cadê? Você não vai pegar o peixão, não? Levanta! Ué, não deixa eu pegar Ih, João, ainda Ah, não, não Ele já tá chapando, João, ainda Não, eu peguei o bagulho pra nós gravar, João Não, não, não Mal arrumei Ah, não, velho Daí, sai Sai louco, rapaziada Guardei o peixão ali O cara vai e pega, mano Duas vezes já, mano Fora Aí, rapaziada O Petson subiu, mano Que isso é tudo Não, tá suave Arruma o outro, João Aí, rapaziada Ó, vambora O Petson tá no alto aí Vamos ver se ele vai cortar Os caras comeram a linha do Petson É um desafio pra ele cortar aquele chapulinho das antigas ali Aquele dali é das antigas mesmo Não, não vai Viu, Petson Cortar a pala aquele do Japão ali Japão não, do chapulinho Ó, Guinão Deixa o Guinão ir primeiro Guinão tá falando muito aí Deixa ele ir primeiro, Petson Deixa ele ir primeiro É, tá falando muito aí Sabe nem pin, ó Aí, levanta Não, se ele cortar, cortou Vamos ver, rapaziada O cara não sabe pinar não, ó, Breno Pelo amor de Deus Vamos ver, ó Ixi, laçar com raia é foda, hein, ô Laçar com raia não dá não, hein, Pedro Se você não ganha nada, deixa você cortar a raia Como é que você vai parar a raia? Ó lá, já foi, já a raia E aí, Pedro? Quem sabe empinar é outra coisa Eita, poxa, Pedro Quase deu ruim, hein Vambora, rapaziada Ó, o Pedro tá com o dele no loto aí Quero ver os caras laçando aí Já, 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 já dá esse peixinho aqui, já Vamos embora, vamos embora, rapaziada Vamos ver aí, ó Não sabe pinar é foda, falei, filho Não sabe bater uma carioca Ó aqui em cima, aqui, ó Quero ver Vambora, 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 rapaziada Esperar os negros descarregados ali Vamos dar igrejinha Vou comer Vou fazer os 50 peixinhos pra amanhã nós fazermos Já foi, ó Não curtei não Não curtei não, tá nada Estica essa linha, filho Oxe Mas você é burra, hein? Ah, agora já era Nossa, vou tomar ela no outro lado Corta a linha do cara Corta não, não se envolve não, Pedro Não se envolve não, deixa ele, Pedro Se envolve não, Pedro Deixa ele, Pedro Se envolve não Agora o dele vai de trinca, ó Já foi o Luliz, hein? Se for pra se envolver é pra cortar o handle, Pedro Deixa os caras lá se virarem aqui Vamos ver, vamos ver, ó Já foi, rapaziada, do Petsu, mano Vamos ver agora, ó Gnome é choca, mano Caramba, Gnome, mano Vamos ver, vamos ver Olha isso Olha isso Pelo amor de Deus, mano Já arruma outra aí, Pedro Os caras tem fitinha ali na igrejinha, João Nós fazemos a rabiola ali rapidão Os caras tem fitinha ali, o Juninho Tem? Tem Aí, rapaziada, ó Insano Ó o Wendel indo tentando aí, ó Vai aprender a empinar, filhão Sabe bater uma carioca? Já faltou quanto, Chico? Hã? Faltou quanto? Só que esse aqui ele for ver Cinco, ó Vai, filhão, sai Meu Deus, rapaziada, mano Bial já tá com o braço doendo ali já, mano Rapaziada, ó Bora, Gnome, naça aí, Gnome O Gnome é choque, hein, mano Rapaziada Toma, tomou, não tá não, rapaziada Ó o Gnome, ó o Gnome, o Gnome, o Gnome é todo Ah, como, mano? Não tinha nem como Ó o Digo, o Digo é bem, mano Ah, esse rosinha cortou todo mundo Ó eu aqui, Gnome, louco O Digo cortou Que era o peito da pet, Gnome Vambora, Gnome, ó Eita, tomou Nossa Senhora Agora nós ficamos no prejupe Vambora, ó Vou ajudar o pet fazer uma rabiola Vou pegar as pedinhas ali Já eu volto, rapaziada Pra nós subir esse cruzão aí Rapaziada, o Júnior vai tá subindo Ô, Júnior não O pet vai tá subindo esse peixão monstro aqui, ó Já tá pronto, já no esquema Vamos ver a bagacina Ó lá, ó Peixãozão insano aí Vamos ver se ele corta alguém, mano Mas tá na época da camagra chilena Mas tá ligado, rapaziada Vamos ver aí se ele consegue cortar alguém, ó Esqueça tudo Isso aí não sabe arrumar não, hein Ó o latão, ó o latão, rapaziada Tá, poxa Será que os caras cortam o latãozão aí? Insano Cadê o seu, Pet? Aí, já, dá um teco de rabela pros moleque aí, ó Já era, ó Isso lá, quero ver se o latão é insano, rapaziada Bagacinho insano Tá, poxa, mano Vambora, vambora, rapaziada Vamos ver se o pet sai do direito aí Ó o latão descendo, ó o latão descendo Leva ali, leva ali Leva lá de novo Ó, ó, ó o papo descendo Calma, calma Leva lá, Pepe Daí que eu vou levar lá Leva lá Ai, já leve esse aqui também, ó Os caras vão cortar o latão, rapaziada, ó Leva, leva, leva É verdade, você vai deixar furar no Romano Pode deixar assim, ó No Romano é igual lá no Guarulhos, não para, né? No Guarulhos o barro também, Lota Tem que colar a bola direto Colar a bola direto no Romano, ó Tá liso aqui, João Aqui também Ó lá, ó lá, rapaziada Ó, ó, ó Agora, 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 agora Vai, Pitinho O que que tá laçando com esse rosa? Mano, laça logo aí, tio É, João, deixa o cara laçar, João Cala sua boca aí, vai prender e pinhal Vai você, tomou dor dela aí Meu Deus, mano Cala a boca, o Índio Deixa o cara laçar do jeito que ele quer Cala a boca, aí, ô Pode cortar, Petra Pode cortar isso aí Ah, você vai quebrar o quê, ô? Você quebra o quê, Pitbull? Aí, já era Vai nas ideias do Índio, vai? Vamos embora, rapaziada Vamos subir o do Petro aqui Rapaziada, qual é mais das antigas? Esse do Petro Ou esse do Breno, quadradinho? É o do Breno, João Você nem é dessa época dos quadradinhos, Petro? Nem é dessa época dos quadradinhos O Petro tá falando que é o outro Você chegou à época agora, Petro? Você já chegou já tendo os peixinhos do Free Fire Do X-Men Do X-Men já tinha antes Então pronto É, malvadão Os quadradinhos assim, raiz, ó Ó o Petro, só o Petrinho Ó o Breno, Breno já vai também, filho Breno aqui não tem deixa não, Fiuch Vamos ver, ó O Breno tá com o peixão monstro aí de ceira ousada Ó Ó o Pose Vambora, vambora, rapaziada Puxou o Petro, loucão Tá na linha isso aí, Petro? O quebrado mudou Isso é tudo Tá, irmão? Vai, vai, vai E aí, suave? Da hora É mentira, é mentira, o Scott Não, é mentira, é mentira, o Scott O Digo não cortou nenhum Tava aí, passou aí agora Não, ele voltou do... Acho que dá pra daria Bora, Petro Calma, porra Olha Vai Aí, aí Agora vai dar merda Entrou ali em três linhas lá, rapaziada Puxa, rapaziada Tava em três linhas Saiu das três Nossa, a vaga quebrada tá cheia, rapaziada Tá igual em Guarulhos Eu tô em Guarulhos, eu tô em Guarulhos, Breno E aí, previsão dessa cena foi passar Parece Jardim Romano Cadê o Digo? Parece o Jardim Romano, Digo Aí tá, poxa Aí, toda hora faz isso Cortou? Sim Nossa Mano, você é choca, hein, mano Você tá parado aí Sai fora Quero ver o Herro Quero ver o Herro, quero ver o Herro, mano Cadê o Vinho? Eu tô esperando, só Lá sai, Coiote Lá sai, Coiote Lá sai, Coiote, lá sai Quem disse que eu tô bom? É doido, meu pé tá zoado Meu dedinho aqui Eu não tô mexendo o último dedo mais, não Eu mexo o dedo Já era, eu não mexo ele mais, não Não, mas esse mesmo grudar dá pra sentir Ó o Breno na carreira tirada Tá, poxa, só passou, rapaziada Na carreira, olha Nossa Senhora, vamos ver Vai, Pet, só essa lá, Pet Ah, não tem mais nenhum, mano Não, tem lá, tem lá Tem três lá, ó Vai lá, ó Amarelinha de lá também, ó Vambora, rapaziada Insano, insano, rapaziada Olha o Breno aí, rapaziada Olha o Breno tentando ir, ó Já era, tenta colar aí Tira aí do alto aí pra nós colar, rapaziada Vamos esperar o Pet colar o dele que já a gente volta Poxa, o Breno foi na mão agora, rapaziada E o Pet rasgou o dele e vai laçar assim mesmo, ó Aí, já pegou do Breno no alto Caramba Aí, pira daí, pira daí, pira daí Ô, Bebe, levanta ali essa aí É louco, rapaziada Aí, vai assim mesmo, Pet Você vai colar Vou colar Meu Deus Não demorou, rapaziada Enquanto isso, nós já subimos aí pra laçar também, ó Tá Ah, Breno Olha o Guilhão aí, ó Ué, deixa eu ver aqui Pera aí, ó Se eu tomar ela agora, pode finar Por uma semana Pode gravar aí Tá gravado mesmo Rapaziada, o tanto de equipa que tá tendo lá quebrada Pô, cala a boca, gente Agora eu tenho que cortar, caralho Os caras vai ver minha linha e vai falar Caralho, ceirobo Ceirobo, cara, tá cortando o ceirobo, mano Olha lá, emboleira lá O que que você tem emboleira aí? Ah, o pitivan é muito ruim, mano Vamos ver, vamos ver, rapaziada Então, rapaziada, vai acompanhando o vídeo aí, entendeu? Vamos ver quem vai tá subindo O Breno, o Digo O Digo vai tá subindo O Breno já fez a bagaça ali O Guilhão vai tá laçando Falou que se tomar relo vai ficar uma semana sem cortar Sem se empinar Ah, ixi, chocando Já era Uma semana sem pinar, hein Aí, o Petr subiu dele, ó Eu vou ficando por aqui Espero que vocês gostarem desse vídeo Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Ativar as notificações Sobe outro aí, Wendel Como é que você tá tomando relo aqui, César? Como é que não? Sobe outro aí É, menos o Breno e o Digo que eu vi cortando Sobe outro aí Entendeu, rapaziada? Não sei se o... O Wendel vai subir outro, rapaziada Deixa o like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo, forte abraço O Petr está no alto Falou que vai laçar agora Vamos ver, rapaziada, ó Poxa Ó, já foi ali, João Já se meteu em um ali, ó Ó, Azulzinho suspendendo perto Uma semana sem pinar Uma semana Antigo contra antigo aqui, João Antigo contra antigo mesmo, ó lá, ó Ó, Scott Já tomou relo Ah, foi o Digo Laçar logo, Petr Ave Maria O Petr é ruim, rapaziada Ainda tô... Meu Deus, rapaziada Laçou logo Cansado Rapaziada, o Petr tomou relo, mano Ó, piadão Vai mesmo, vai, tá louco Ó, vamos ver agora o Escort Escort Vamos ver o Escort Vamos ver o Escort aí Rebaixado Vambora, rapaziada Ah, não, o Escort também É choca, mano É louco, rapaziada O bagulho tá insano Você foi lá buscar? Eu fui E arrumou o que lá Pegou Pegou Tá bom, agora pegue É insano, rapaziada, ó Vambora, vambora Ó lá o Escort laçando Ó o Escort laçando, rapaziada Nossa, tomou aqui, rapaziada Certo, louco Nem tem como Isso é tudo, mano Ó, mas é isso Espero que vocês tenham gostado, rapaziada Hoje teve muito relo Vou tá ficando por aqui Já tô cansado Gravei muito vídeo hoje Se inscreve Deixa muito like aí Segue no Insta lá, rapaziada E é nóis, mano Tamo junto Espero que vocês tenham gostado E falou Hoje eu cortei no total Foi sete Sete Amassou, mano Você é louco Esqueceu tudo E é nóis, rapaziada Ó, o bichão cortou sete Amassou tudo Tamo junto Forte abraço E falou Falou